Por que não me disse toda a verdade logo, mamãe? Tinha medo de que você me desprezasse, filho. Além disso, queria ajudar você. Ser merecedora do seu carinho. Pra que no dia em que falasse sobre tudo isso, você entendesse de outra maneira. O seu marido sabe que eu sou filho de vocês? Não, não, não sabe nada. Por isso te odeia e por isso pensa o que não existe. E por que não disse a ele a verdade? Também tive medo. Luiz Fernando me ameaçou tantas vezes. Dizendo que se realmente tivesse dado você, nunca ele me perdoaria. Que me rejeitaria. Por isso eu não me atrevi a contar a ele. Agora eu entendo. O que? Por que Tita me desprezava? Ela deve saber que eu sou filho de vocês. Que somos irmãos. É, foi por isso que ela disse que tinha uma coisa que não podia me dizer. Ah, ainda bem. Bom, por que eu acho que eu já me acostumei ao desprezo dela e me desiludir? Agora eu vou gostar dela como irmã. Nandinho. Tita. Tita não é sua irmã. Mas eu sou filho de vocês e ela também. Não, é... Tita não é de verdade a nossa filha. A Tita nós adotamos. Os pais da Tita são outros. A mãe dela é a professora de idiomas. É que você viu aqui na festa. E a Tita sabe? Sabe, meu amor. Ela já sabe a verdade. Agora tudo já foi revelado. Tudo. Tita sabe quem são os verdadeiros pais. E você também. O único que não sabe a verdade aqui é... É o seu papai, Luiz Fernando. Não imagina sequer que eu dei você quando você nasceu. Ele não acreditou. Vai ter que dizer a ele. Não, não, Nandinho. Mas por que, mamãe? Quando eu quis, não... Não me deu a oportunidade. Só o que fez foi me ofender. E agora já é tarde. Nós vamos nos divorciar. E com certeza vai ignorar pra sempre a verdade. Outra anônima. Entrei. A correspondência. Deixa aí, Carlota. Estas não têm importância. Como esta. É outra anônima que chega do exterior a toda hora. Com licença. Eu acho melhor rasgar. Não. Abre, por favor. Até o final do mês, eu volto para casa. Espero fazê-los felizes com a minha presença. Soraya. Eu quero te ver, mamãe Agrippina. É mesmo, Nandinho? É, mas... Mas a minha mãe quer que eu fique uns dias a mais com ela. Não vai se ofender. E se ela separar você de mim pra sempre? É claro que não, mãe. Ela não quer isso e nem eu permitiria. Além do mais, eu vou te ligar sempre, muitas vezes, durante o dia. Ai, Nandinho. Mas quantos dias você vai me deixar abandonada, sozinha? Ah, comadre, me dá isso aqui. Olha, filhado. Fique quantos dias tiver que ficar. E não ligue muito pra Agrippina. Ela tá muito triste, né, padrinho? E não acredita que eu não vou me separar dela. Eu sei que ela não acredita. Mas eu vou me carregar de convencê-la, filho. Olha, manda lembranças pra dona Maria por mim e também pela Agrippina. E agora já chega. Porque já estamos há uma hora falando da mesma coisa. Tá, padrinho, tem razão. Então um beijo para os dois. Até logo, afilhado. Oh, compadre, nem deixou eu me despedir dele. É que você já está passando dos limites, comadre. Não fique pressionando o menino. Eu vou perder ele. Não fale assim, comadre. Você sabe que não é assim. Olha, você o teve muitos anos. Desde que a pobre mulher o tenha, mesmo que seja por uns cinco dias. Agora eu não tenho mais dúvidas. Isso é uma brincadeira de mau gosto. O melhor que podemos fazer, quando chegar outra carta dessa, é rasgada. Só pode ser coisa de Penélope, o marido querendo provocar a família. Ainda mais agora que Maria não deu o dinheiro todo a ele. Soraya, que brincadeira. Soraya não pode ser. Soraya está morta. Eu não sei o que essa mulher tem que fazer na leitura do testamento do meu esposo. Não passa de uma criada. A senhora Esperança tem que estar presente. Obrigatoriamente. Não pode me fazer o favor de começar logo, Sr. Tabelião. Sabe, é que... Essas coisas me incomodam muito. Ninguém vai trazer de volta o meu querido Oscar. Me perdoe, mas a verdade é que eu não posso suportar. Sim, senhora. Bem, é... Perante a mim, Max Gavey. Fica triste por não ter visto a Agrippina, não é? Fico, mamãe, mas o meu padrinho tem razão. Eu não tive como ir vê-la. Eu tenho vontade de estar com ela, mas... Também quero ficar com você, mamãe. Nando. Deixo para a minha esposa, Soraya Montenegro de Montalbán... A quantia de 10 milhões de dólares. E a casa onde atualmente vivemos. Assim como as ações da minha empresa, que constituem a parte. Percebeu, compadre? Quantos dias se passaram e ela não trouxe o menino? Mas você fala com ele todos os dias por telefone, comadre. E conversa com ele por horas. Ela vai tirar ele de mim. Vai tirar, sim. Eu garanto que não vai perdê-lo. Tá, porque se a dona Maria não cumprir, então nós vamos ser a sombra do Nandinho. É a porta. Deve ser a dona Maria trazendo o Nandinho. Vamos abrir. A Eulália saiu e não voltou. A gente não sabe por quê. Anda. Deve ter pensado que não iríamos voltar nunca mais. Você quer ficar uns dias com a Agrippina? Eu quero. Eu quero sim, mamãe. Bom, então enquanto isso eu vou cuidar de tudo para que a gente possa viajar um tempinho para fora da capital. Para o interior? Não, vamos para o exterior. E não vamos levar a mamãe Agrippina com a gente? Claro, meu amor. Claro que nós vamos levar. Seu padrinho Veracruz pode ficar no apartamento cuidando dele. E nós três viajaremos para dar um tempo até que seu pai termine com o processo de divórcio. E talvez até se case de novo. O senhor? O que eu quero aqui. Faça o favor de chamar o seu filho. Quero falar com ele. O meu filho Nandinho? A senhora tem outro? Não, não. Olha, senhor, o senhor está enganado com o meu menino. Ele não é o que o senhor pensa da sua senhora. Por favor, não mata ele, não. Eu vim aqui em missão de paz. Bom, senhor, o problema é que... É que o Nandinho não está aqui agora. Onde está? Bom, ele... Está... Foi embora. Não o escondo. Eu já disse que vim com outra atitude. Penso... Melhor dizendo, me fizeram pensar que... Que talvez estivesse enganado no meu julgamento. Por isso, eu estou querendo ter uma longa conversa com ele. Diga a ele, por favor. Olha, se não acredita, pode entrar e revistar o apartamento. Não, não, não é para tanto. A que horas vai chegar? Para dizer a verdade, a gente não sabe. É verdade que vem em paz com o meu menino? É verdade, senhor. Quero esclarecer certas coisas conversando com ele. Além disso, preciso dizer que eu não tenho nada contra ele. Se realmente não existir nada de imoral entre minha esposa e ele. Claro que não, senhor. Eu repito que não é nada do que o senhor pensa. Ela gosta muito dele mesmo. Mas é uma obra de caridade que ela faz. E olha, se o senhor quiser esclarecer tudo de uma vez... Vá à sua casa procurar. A minha casa? É, a sua casa. Não tinha estado lá uns dias com a dona Maria. O resto de minha fortuna eu deixo para minha filha Alicia Montalbano Smith. Para que disponha dela quando for maior de idade. E para que a minha esposa desfrute da herança após a minha morte. É meu desejo que ela cuide de minha filha Alicia até que esta alcance a maioridade. Assim como de esperança a sua preceptora. A quem peço que permaneça ao lado de minha filha. E que também terá seu salário aumentado em 10% ao ano. Deixo em bônus a quantia de 100 mil dólares. Não acatando, minha esposa, a minha vontade. Sua parte da herança passará toda para minha filha Alicia. Maldito! Vou ter que carregar a sua filha e a sua empregada. Mas você causou a elas um mal muito maior ao me obrigar a ficar com elas. Eu vou fazê-las verem o seu destino. Por que seu filho faz a minha casa com Maria? Eu não posso dizer ao senhor. Acaba de me garantir que não há nada de mal entre eles. Não, senhor, é verdade. Eu garanto. Bem, senhora. Obrigado por tudo. Ai, eu acho que fiz alguma coisa errada. Ora, comadre. Quem sabe? Mas também pode ter feito muito bem, comadre. Talvez assim esse homem se decida a falar com a dona Maria e se esclareça tudo de uma vez. É uma descarada. Sabe que está livre de mim e o leva para a nossa própria casa. Meus pais permitem. Quem sabe o que ela disse a Iris? Ela está internando em eles. Mas ela não vai negociar de mim. Eu garanto que não. Eu acho que não tem nada. Porque é uma descarada que é uma coisa que eu não sei. Espero que não fique reclamando por viver aqui. Ah, e você? Esperança. Quero lembrar que em minha casa você é uma criada. Só uma criada. Suba a bagagem. Ah, e você? Leve as duas para o quarto que o doutor Megia disse que vão ocupar no andar de baixo. Sim, senhora. Venham comigo. Sim, senhora. Parece até mentira. Estar outra vez aqui. Depois de tantos anos, tantas operações. Que parte foi conveniente. Você continua tão linda como antes. Voltar para casa. Saudável. Viva. Como era antes. Outra vez na minha terra. Para me vingar. Vocês não vão demorar, não é? Não, Lupe. Deixamos o mantinho com a gripina e nós voltamos logo. Vamos, Chita. Vocês não vão alugar algum. Você demorou pouco a trazer sua mãe para esta casa. Outra vez isso, Luiz Fernando? Não! Não, Lupe. E não. O cara vai me amar. O meu Deus. O meu Deus. Não, Lupe. O meu Deus é o senhor. Dar o meu Deus. E depois entregar. Muitas mãos? Talvez. Muitas mãos? Eu não suporto mais. Que horror! Vai haver uma tragédia! Pelo amor que deu o senhor Luiz Fernando! Papai, o que vai fazer? Matar esse abusado! Diga a verdade! Mesmo que eu tenha que passar o resto de minha vida na cadeia, eu vou matá-lo! Não, não mata! Saulo, não atira! Tadinho, eu faço o filho! Sim, doutor. Soraya Montenegro. Pois não, senhora. Acabei de voltar para o país depois de muitos anos de ausência, com uma fortuna considerável. E preciso dos serviços de um advogado para cuidar dos meus negócios. Manhã de manhã? Tem tanta urgência? Na verdade, sim, doutor. Quanto com o senhor? Sim, sim, senhora Montenegro. Bom, quer ter a bondade de anotar o meu endereço? Eu não tenho nada, mamãe. A bala passou raspando. Olha onde foi parar. Que bom que não teve contaria, senhor. Senão, teria feito um estrago. Disse... Disse mamãe? Nosso filho? Mas o que é isso, Maria? A verdade. A verdade que eu tentei te dizer. Mas você me impediu de falar nisso. A verdade que eu confessei para você há muitos anos. Mas você se negou a acreditar. Nandinho. Nandinho é o nosso filho. O filho que... Quando eu fiquei doente... Deu bem. Nosso... Nosso filho. Nandinho, nosso filho. Lembra o que eu disse, Luiz Fernando? É, todos já sabíamos, senhor Luiz Fernando. Todos menos o senhor. Eu estou muito confuso. Temos que conversar, Marieta. Muito, Luiz Fernando. Vocês têm muito o que conversar. Mas para isso precisam ficar sozinhos. Enquanto vocês conversam... Nós vamos dar graças a Deus... Porque o senhor já sabe a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. Luiz Fernando, vem. Ai, que susto eu levei. É aí, eu. Quando ouvi o tiro... Quase enfiei a cabeça no forno com medo. Se eu não estou lá para salvá-la... Hoje comeríamos Felipe ao forno. É, agora nós rimos. Mas agora há pouco... Estávamos todos com o coração na mão. Mas finalmente já terminou toda a agonia. Finalmente já se sabe que Nandinho é filho dele. E finalmente Vitória e eu... Podemos abraçar e amar o nosso neto. E a nossa neta. Juntos. Nandinho, nosso filho. O filho que eu dei... A uma vendedora de doces há muitos anos. O filho que tive naquela época em que você... Tinha me desprezado. Por um mal entendido como agora. Por que eu não me disse antes? Primeiro porque encontrei ele numa situação tão terrível que... Que ele tinha chegado até a tentar roubar. Você sabe. Por isso... Quis mudá-lo, torná-lo um homem direito pra... Pra poder apresentar de novo a você... Com valor. Depois também tive medo de fazer isso. Porque lembrei da sua ameaça de me desprezar quando... Quando comprovasse que era verdade que eu tinha dado ao nosso filho. Desprezar você? Você estava doente. Você o deu quando perdeu a razão. Quem a perdeu por mim é culpa. Luiz Fernando, não acho que fez o momento pra mais críticas. E é você quem diz isso. Com tudo que tem para me criticar... Eu fui injusto com você. Ai, que vergonha. E você... Minha pobre Maria... Como sofreu desde então. Não pode imaginar o quanto. Agora sim, compreendo o tamanho do seu sofrimento. Agora... Que sei a verdade. Os dias inteiros na rua, de um lado para o outro. Procurando nosso filho. Achei que a felicidade... Ia chegar pra nós quando encontrasse ele. Mas foi então pra minha surpresa que... Que começaram outros problemas maiores. O medo. A angústia. Maria... Meu amor... Por favor... Me perdoe. É... Amém.